Fala pessoal, bem-vindo ao décimo primeiro vídeo de Dev Me Cry, o famoso DMC aqui no canal Júnior Game, aqui é o Júnior falando, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos aqui pessoal, começar o décimo primeiro vídeo, mas antes de mais nada deixa eu aqui na loja, gastar esses pontos que nós ganhamos aqui. Vou botar um aqui, ah tá, nós ganhamos esse novo golpe aqui, vou botar aqui, vou botar aqui nesses dois aqui, não tem dinheiro para comprar nada, então bora começar, começar o décimo primeiro vídeo aqui mesmo, do Dev Me Cry, a ordem, no modo death ele mesmo, bora começar. Ah cacete, já entendi, cacete. Bora cacete, pega, pega o poder, ah não tem ainda, me esqueci de comprar ele. Peraí que cacete, peraí que cacete. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Uh. Esse que eu falei pessoal, que é enjoado, esse é muito enjoado. Peraí que cacete. Peraí que cacete. Peraí que cacete. Ele só morte sem bater na barriga dele. Mas demora muito pra matar ele Agora Não É isso, tora ele no meio Agora sim pessoal, dá pra quebrar aquilo ali agora Porque nós temos não poder lá Agora quebra, to falando? Naquela hora não dava porque não tinha esse poder Olha aqui, olha ali Dá pra chegar lá agora Deixa eu ver aqui pessoal, porque as vezes eu posso estar esquecendo alguma coisa, deixa eu ver Não tem nada não Só esse mesmo Então bora lá Cadê? Ó, eu tô ouvindo barulho, não sei onde que tá Ah não, esse aqui pra você usar aquele ali Acho que tem o negócio aqui embaixo né Não, mas lá é depois lá eu acho É isso Lá é depois Essa foto pra lá não dava pra vir pra cá Cadê? Tem a aranha aqui Bora lá Tem mais um aqui, cadê? Acho que tá aqui atrás, tá? Pessoal, não tem mais nada Pessoal, você que não é inscrito não esquece de se inscrever no canal Ativar as suas notificações e deixar seu like aí no vídeo Cada like, cada inscrito ajuda muito o canal E não esquece de compartilhar também pessoal Muito obrigado a você que tá assistindo e curtindo Bora lá Mas esse aqui não é igual a devirma com a E3 Que dava pra quebrar o surfar pra ganhar orbe Toma Esse aí já dançou Não tem nada pra caçar isso aqui Tô ouvindo mais daqueles caras lá, tá vendo? Ele tá aqui, ele tá aqui Aí ó, falei A maneira mais rápida de matar ele pessoal é É É Trazendo ele pra Botando ele no modo Quebrando a defesa lá pra O especial Aí fica mais fácil de matar ele Deixa eu usar aqui Essa é a maneira mais fácil Uh, ué Agora vem os dois desgraçados Tu é doida Pega a laguela aqui Pega a laguela aqui Ô, cacete não Quero matar logo ela Porque ela vai dar Ela vai botar o negócio nele Isso Agora Agora tu fica fácil Porque ela bota o negócio nele Aí tu não consegue bater nele Porque ele fica aquele negócio Bora, bota, bota Bora, bota, cacete Bora, bota, cacete Cadê? Bora lá Napa, tô achando muito alto o jogo Mas eu acho que é o headset que tá alto Bora, abre 3, 2, 1 Cacete Cacete, você está lá? Estou fora de vista, você ouviu? Eu tenho que ir pra ela primeiro Vai ter mais daqueles caras Se não me engano Cadê? 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 Vem cá, vem cá, cacete Sai, sai Vem cá, meu irmão Não, não Oh, não! Não agora! A galera que eles ali são mais enjoados. A galera que eles ali são mais enjoados. A galera que eles ali são mais enjoados. Pega! Mentira, cara! Tava no alto. Tá mentiroso, cão! A polícia não vai cair, cacete! Bora! Levanta bem! Tô sem cair! Cadê? Temos uma latinha aqui. Essa roupa não ficou bacana nele. Eu não gosto da... Essa roupa é bacana no 3. É, deve me marcar 3. Ganhar aquele outro Dante. Esse aqui não fica bacana não. As novas roupas ficam bacanas, essa aqui não. Cadê? Eu tô ouvindo mais alguma coisa. Acho que não tem nada não. Eu tô ouvindo o seu desgraçado tá. Oh, meu Deus! Eles estão indo! Perde, perde! Sai! O lugar está sobre a rua. Perde! Sai daqui! Cadê? Seu lugar está infestido. Diga! Tudo bem. Em calcular, façam! Não sei! Não sei! Tem que ser uma... Apenas relemura de uma velha. Tem que ser uma... Apenas relemura de uma velha. Tem que ser uma velha. Móvel minha. E... Não, só tem isso mesmo. Agora eu tô em dúvida se é pra cá ou pra lá. Não, mas os dois dá pra ir. Nos dois dá pra ir, mas tem... Tem um que tu pega uma coisa ou tu pega a outra. Ele fecha o caminho, se não me engano. Bora ver. É, dá pra ir pra cá, ó. E dá pra ir por ali. Bora por ali primeiro. Eu acho que isso aqui que é o caminho certo. Aquele da esquerda ali. Aqui não dá pra abrir. Tem mais um barulho aqui. Ah, tá aqui. Agora aqui vai dar lá, né? Opa. É, aqui fecha aqui. Deixa eu ver aqui. Tomara que eu não tenho que pular o caminho errado. Não, não. Deixa eu dar uma ida lá, pessoal. Que parece que tem coisa pra lá. Deixa eu ver. Olha, tem um carinho aqui. Eu ia perder, tá vendo? Porque quando tu passa da área, ele fecha. Aí não consegue mais voltar. Tô ouvindo mais um aqui. Deixa eu ver se não tá aqui em cima. Não, acho que tá aqui pra dentro. Deixa eu ver se não tem coisa aqui. Tem coisa aqui. Deixa eu ver se não tem coisa aqui. Deixa eu ver se não tem coisa aqui. Tá. Não, não tem a chave dela Mas a chave dela tá aqui Mas eu não tenho dela Então bora voltar por lá Que é o caminho certo lá A única coisa bacana desse jogo, como eu falei pra vocês É que fica melhor o... O meu nome A espada dele é melhor também Olha, achei a chave Agora dá pra ir lá Apareceu de gata, ele tá aqui Não, não Não, cacete Atafado Vem cá Vem cá, cacete Ega, tu não sai dessa merda Fora, diabo Vem cá, tu não vai cair não Ixi, joado, cacete Agora eu vou voltar lá, pessoal Pra pegar o cara lá Pegar o cara não, pegar a chave E pegar a chave, rapaz Abri a porta, rapaz Aqui, né? Não era aqui? Ah, tá ali Mas todos os inimigos antes do Devil Tiger de Dante expirar Ah, tá Aí, matei Eu não sei se isso aqui é a terceira ou a quarta Bora ver Não, ainda não é ainda Não, ainda faltam algumas ainda pra... Acho que falta uma só pra completar uma cruzinha Aí aumenta mais o life aí Essa fase aqui Vai ser escroto Ela que chegar no cara lá Que vai... Esses bichos não vão parar de vir Pra nós proteger a... A menina aí é Cat Acho que o nome dela é Cat Aí tu vai ter que proteger ela Vai vir um monte desses caras ruins aí Desses gordão Que tem esse negócio na barriga aí Que tem que bater E desses outros aí Que dá o negócio aí É, vai ser muito escroto Olha, tá falando Na grátis pra cá É fechar a porta aí Na... A gente é dançado Esse roxo aí, pessoal É pra você usar Pra aumentar o... O poder dele Ah, poder não Aumenta o especial dele Quando eu não tiver nada Cadê? Oh, cacete Sai Não, não faça isso Tá que tinha pegado, meu irmão Não, garota Agora eu vou te pegar Sai, sai Dançou, atalho Cadê? Cadê? Não tem mais nada não Acho que tem aqui dentro Vai ter um Eu acho Não, tem até um cara Cadê ele? Ah, ali em cima O que foi isso? É que esse aí é muito ruim, meu irmão É doido Esse daí é O que é o pior, meu irmão? Está funcionando, garoto! Essa é a maneira mais fácil de pegar ele. Ô, cacete! Cadê? Bora desvia, desvia! Desvia, cacete! Desvia, desvia, desvia! Ei, volta! o viadinho foi embora rapaz como é que eu vou pegar aquele cara ali não tem nada aqui acho que é esse daqui dá pra subir aqui? não dá pra subir eu acho que tinha que bater naquele cara aqui, tá aí subia é um poder que eu não tenho ah, tem que se dar então bora embora eu estou aqui eu não sei o que você vai fazer onde é o Virgil? eu não sei, ele provavelmente está na sala de servo o Oxicon, mas ele pode estar caído em Limbo como é que vamos chegar a ele? eu não sei, eu estou caído aqui tem algo que eu posso fazer de Limbo para você sair? e aí pessoal, vou deixar essa próxima fase para o próximo vídeo pessoal você que assistiu até aqui, muito obrigado você que não é inscrito, não se esqueça de se inscrever no canal ativar o sininho de notificação e deixar seu like aí no vídeo muito obrigado você que assistiu pessoal até o próximo vídeo pessoal, até mais tchau tchau